Fala amigos, estou aqui na casa de Ailton e aí vou mostrar esse pé de acerola aqui da casa dele para vocês acompanharem aí, vou aproveitar também, repor as energias e comer umas vitaminas C aqui E aí a florzinha da acerola, muito bonita, sabe que a acerola é muito boa para a saúde, especialmente vitamina C Chupei um aqui, talvez ela já fosse mais doce, mas pelo menos essa que eu chupei aqui não está muito doce não Mas de qualquer forma, ter um pé de fruta em casa é muito bom porque você tem a opção tanto do suco quanto de comer a própria fruta E aí a acerola a gente sabe que é uma fruta muito boa, saborosa e tem várias opções aí para fazer, né Suco, chupar a fruta é muito bom E esse pé de acerola ele é bem grande, bem desenvolvido E produz bastante E as galinhas que gostam também, que as galinhas já aproveitam aqui e já... Já pegam a acerola aí e já comem também Galinha também não deixa nada no chão Aqui, olha elas aí E aí a acerolazinha está bonita, está carregada Aqui é na casa do amigo Ailton também Onde a gente está formando uma espaldeira Eu estou aproveitando também e degustando umas acerolas aqui Repõe as vitamina C, né Cavamos uns buracos ali violentos Deu até pedra nos buracos Mas está tudo resolvido já Uma parte das paldeiras já está formada Aí agora eu estou repondo as energias aqui, vitamina C Com essas acerolas aqui Essa daqui madurinha Olha que belezinha Está bem carregada, mas tem bastante verde ainda A acerola aí, orgânica Sem produto químico, melhor ainda Se quiser cultivar a acerola em casa Ela nasce por estaquia também Você corta um galho Mais ou menos na espessura de um lápis E faz o plantio dele Ou se você preferir também, você pode fazer o enxerto Assim como faz enxerto de outras frutíferas da videira E aí você também vai ter uma muda de acerola em casa Seja no vaso ou pode ser também que Essa muda sua você queira cultivar na terra Se você tiver espaço aí Então é aí, fica aí esse videozinho aí para vocês Mais uma vez E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau